O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Pato Branco, está localizado na Rua Tocantins, no centro da cidade. Entre as psicólogas que realizam os atendimentos, está a Ângela Cristina Merlo, que destaca a importância da campanha Setembro Amarelo, o falar sobre saúde mental e pensamento suicida. Falar a respeito do tema, dizer que tem ajuda, que é uma fase difícil, que é uma fase de sofrimento, mas que ela vai passar é muito importante. E eu, Setembro Amarelo, é com essa ideia, que fale-se a respeito disso, de o que fazer a partir do momento que você percebe que você ou alguém próximo está em sofrimento mental. Ângela explica que mesmo que a pessoa tenha dificuldade em pedir ajuda, é possível identificar que algo não vai bem por meio do comportamento. Ela vai começar a ter, pode ter alterações no humor, pode ficar mais triste, mais irritada, com explosões de raiva, agressividade, pode ter alterações no comportamento, deixar de fazer atividades que gostava, tinha um hobby, pode deixar de fazer, era vaidosa, começa a ter um descuido com o seu próprio corpo, começa a falar a respeito, né? Eu já não suporto mais isso, se eu amanhecesse, eu tivesse, não acordasse, para mim seria bom, a vida está sendo muito pesada, começa assim a querer resolver situações, sabe? Não deixar pontas soltas. O CAPS realiza atendimentos por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. A coordenadora, Simone Duarte, explica que o centro está de portas abertas para os acolhimentos, assim como as unidades de saúde do município. No município nós temos 21 unidades de saúde, nós temos a UPA e o CAPS, que são serviços de porta aberta mesmo para os usuários estarem buscando. Por quê? O pensamento suicídio, Carol, é um pensamento que é uma urgência, entende? Não é algo assim que é eletivo, que vamos programar um agendamento. Então as pessoas têm que entender que elas não estão sozinhas, que existem esse serviço, todas as unidades estão preparadas, a UPA também, e nós aqui quanto o CAPS também. Aqui em Pato Branco, o CAPS organiza um dia D para se falar sobre o Setembro Amarelo, sobre essas ações de prevenção ao suicídio. Será realizado no dia 24, um sábado, na Praça Presidente Vargas, aqui em Pato Branco, das 9 horas da manhã até o meio-dia. O CAPS atende de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sem fechar para o almoço. Temos aqui uma equipe multidisciplinar, formadas por médicos psiquiátricos, médicos clínicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. É uma equipe mesmo preparada para receber esses usuários.